Olá pessoal, e aí como que vocês estão? Prontos para conhecer mais uma casa aqui no condomínio Quinta 200? Vou mostrar essa casa aqui hoje, ó. Estou aqui na cozinha. Na verdade aqui é a varanda gourmet, a cozinha está linda. Já vou mostrar um detalhe para você ficar rodando aqui, eu vou deixar você tonto. Essa casa aqui, ela deve ter ficado pronta, se não me engano, tem uns dois, três meses já. É uma casa que está sendo vendida a R$ 1,650. Hoje nós estamos em setembro, dia 12 de setembro. Ah, o que mais? São 202 metros de construção e 364, peraí gente, deixa eu ver minha cola aqui, ó. 364 metros de terreno. Eu vou lá para fora para começar a mostrar, completinho, né? Da rua, ali a gente vai entrando, vai conhecendo nos detalhes aqui essa casa. Quem sabe na casa que você está procurando, você pode visitar na tranquilidade aí da sua casa, do seu escritório, do seu quarto. E depois a agenda visita, né? Não esquece, agenda visita. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. A casa aqui, como vocês podem ver, tem um estilo de uma arquitetura mais neoclássica, com esses formatos aí dos beirais, bem legais. Com esses lustres aqui, esqueci o nome dessas lampadinhas que se coloca. Mas bem bacana também, bem de época. A casa aqui tem acesso dos dois lados, nas laterais, tá? Tanto aqui pela área de serviço, que vai sair lá na área de serviço e na piscina. E tem aqui também que sai diretamente lá na piscina ou tem acesso também para a sala. Não, na verdade não tem acesso para a sala ali, não. Já vou mostrar para vocês. Aqui é o acesso principal. É direito alto, já tem espaço aqui no paisagismo. Tem iluminação aqui já pronta. O paisagismo, ele tá um pouquinho mais novo, né? Então não cresceu. Tá tomando forma ainda, mas tá bem bacana. Vaga de garanja aqui para dois carros cobertos e dois descobertos. A casa com toda a iluminação já tá apagada aqui, mas tem. Deixa eu ver se tem um interruptor aqui fora. Vou mostrar para vocês. Ah, acho que não, gente. Interruptor só lá do lado de dentro. Mas, boa, né? Ó, vaga de garagem aqui descoberta. Você pode tanto parar aqui, quanto aqui. Vamos lá para dentro? Tem que entrar aqui pela lateral porque a porta principal tá fechada e eu não sei onde tá a chave. Eu juro que eu não invadi a casa, né? Pessoal, só para reforçar, não esquece. Segue o canal aí, acompanhe os vídeos que a gente posta. São apresentações de casas, apartamentos, terrenos não. Terrenos a gente não apresenta não. Principalmente na zona sul, nos condomínios da zona sul. E nós procuramos apresentar os imóveis para facilitar para vocês o conhecimento antes de sair de casa, para visitar. Não acabar visitando o imóvel à toa. Tá bom aqui? Entrada lateral. Tem um ponto hidráulico ali legal para você poder regar aqui. Poder lavar a casinha do gás. Aqui, a piscina tá meio sujinha, mas isso aqui é fácil de limpar. Meia horinha de serviço, eu acho, né? Não sei, tem que chamar o profissional da piscina. Mas ela é revestida em azulejo, tem iluminação, tem aqui um ponto de chuveiro também, para você tomar um banhão de chuveiro, tirar o cloro do corpo. Pontos de hidro. Aqui também um espaço aqui para você fazer um paisagismo bem bacana. Esse aqui é o corredor lateral do outro lado da casa. E aqui tem entrada de serviço, mas eu vou mostrar por dentro. A iluminação, como vocês podem perceber, já está funcionando. Aqui, a varanda gourmet. Ela tem tudo o que você precisa para fazer um churrascão bem bacana. Bastante armário. Tem até um cooktop aqui de duas bocas, novinho. Churrasqueira carvão, que não tem carne hoje, mas fica a sua responsabilidade para trazer a carne para a gente tomar aqui. Uma ilha, uma ilha em granito, já também com armários. Bastante espaço de armazenamento. O que mais? Aqui o frontal em parede, em porcelanato. Bem bacana. E aqui é a cozinha. A cozinha está separada. Tem aqui, você pode integrar, abrindo essa porta. Então fecha, isola aqui e faz a sua jantinha. Olha, armário aqui. O acesso de serviço. Vocês estão vendo aqui, é o sistema fotovoltaico. Tem 400 kW, geração de 450 kW, podendo estender, caso você queira. Uma pia, uma cuba aqui bem grande, bacana, um tanque. Com armário aqui, armário ali. A casa é bem alimentada de armários. Um espação aqui para você colocar sua máquina de lavar. E uma cadeirinha aqui para você estudar. Ó, bastante armário. Ah, estamos com um topão aqui, ó. Um top de cinco bocas, já com a sua coisa fogate instalada. Tem aqui uma torneira gourmet. Ó, pressão boa, hein? Beleza, agora eu fiquei com vontade de tirar isso aqui. Sai. O tambor aí tem que sair. Ó, aqui está novinho demais, hein? Mas, ó, dá para lavar aqui, ó. Ó. Seguirinho. Ou não, seguirinho. Vamos tentar, senão eu vou fazer lambança. Vou fazer uma lambança aqui, ó. Bom, olha aí. Vamos jogar aqui. Senão vai fazer o lambança. Aqui, nós temos acesso. Essa porta aqui, ela também fecha, tá? Pode manter fechada, caso você queira fazer aqui um... O pessoal está vendo televisão, quer trocar uma ideia mais tranquila. E ali o pessoal quer fazer bagunça. É só separar, é só fechar aqui. Vocês estão percebendo que é bem alto, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas... São cinco metros e vinte de altura. Vários pontos de tomada também, isso é bacana. Para você não precisar ficar fazendo quebradeira. Outra coisa importante também, rodapé embutido. Não acumula sujeira. Ó, iluminação por todos os lados. Tem bastante iluminação natural também, se vocês olharem. Ó, ali abre, então circula ar também, aqui. Então, você tem tanto iluminação natural, quanto ventilação também. E aqui o acesso principal. O pé direito alto vem desde lá do acesso. A gente tem também aquele ponto de iluminação. A porta grande aqui também. E esse hall aqui, você pode, de repente, colocar um tapete vermelho para você entrar. Um escritório para você poder trabalhar, os seus filhos puderem estudar, ou se você faz faculdade, estudar também. Ó, aqui abre. Aqui tem que usar os armários. Então, bem bacana. Ponto de ar-condicionado, por todas as casas. Por todas as casas. Por toda a casa, em todos os cômodos. É só você encaixar o equipamento. Aqui está em algum lugar, eu não sei onde está. Porque foi pintado. Mas, quando você comprar a casa. André, onde fica o ponto de ar-condicionado? Eu também não sei, então a gente vai descobrir. Eu vou te falar, ó, está ali. Aí você vai instalar o seu ar-condicionado. Aqui o acesso dos dormitórios. São três suítes. Tem um roupeiro aqui, ó. Um roupeiro bacana. Para você guardar suas coisinhas, suas malinhas. Roupas de cama. Deixa eu ver. Não, eu vou aqui. Eu vou nesse aqui primeiro, ó. Então, um dormitório com tamanho legal. Persianas dos dormitórios todas automatizadas. Olha, não dá para vocês perceberem, eu acho. Mas, é um tamanho bacana, viu, gente? Dá para colocar uma cama de casal aqui para mais. Armário com espelhão. Olha, dá para você perceber. Todo produzível, produzível. E aqui, o banheiro. Ventilação natural, nicho. Ponto de chuveira. Tem aquecedor solar nas torneiras e nas chuveiras, tá, pessoal? E agora, a segunda suíte. A segunda suíte do meio, normalmente, ela costuma ser um pouquinho menor. E realmente é. Mas, é um tamanho bacana também. Olha, o ponto de ar está ali. Escreveram a caneta. Tem o armário. Perceiro automatizado ali também. Só não tem espelho. Então, não tem espelho, mas aqui fica fácil de resolver. E agora, as Fete Master. Nós vamos conhecer. Vamos lá, dar uma olhadinha nas Fete Master. As Fete, a gente tem que pagar as contas. Então, você tem um espaço aqui. Só da cama. Você pode colocar aqui a cama, colocar uma penteadeira, uma escrivaninha. Tem bastante espaço aqui para você utilizar. E um closet. É a Fete Master. Tem um espaço para o closet. Porta, 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 porta. Com espelho. Tem bastante armário também. E aqui, o banheiro. Banheiro em formato mais quadrado. Bancada aqui para duas pias. Uma bancada grande. E um porcelanato. Porcelanato não. Mármore e trovertino. Espaço do box também. É um espaço bacana. Para dois pontos de chuveiro. Então, enquanto você está aqui lavando o cabeção. A sua esposa ou a sua esposa está aqui também lavando o cabeção. E trocando uma ideia. Colocando as fofocas em dia. Ou seus amigos. Pode dar uma banha em amizade também. Tá? É o tipo de casa que você está buscando. É isso que você quer. Encaixa mais ou menos. Ou exatamente naquilo que você está precisando. Então, entre em contato. Além da sua visita. Vem conhecer essa casa aqui. Uma casa que está R$ 1,650 hoje. De repente tem uma gordurinha para negociar. De repente não. Depende muito do dia que você entrar em contato. E da negociação que a gente iniciar com o proprietário. Tá bom? Então, não esqueça. Segue o canal. Para você conhecer tanto essa casa aqui. Quanto as outras que eu já avancei aqui no vídeo. E muitas outras que eu já virão. Beleza? E se gostou, curte. E se não gostou, curte. E comenta aí por que você não gostou. Beleza? Valeu. Um abraço. Fui. Fui. E aí